E aí gente, como vocês estão? Começando mais um vídeo. Hoje, Five Nights at Freddy's. Hoje temos uma missão, cara. No Five Nights at Freddy's 4 Multiplayer. Hoje trouxe dois capangas junto comigo, Patrick e Nemafu, e Frango de Franguitos, para jogar aqui comigo. E bom, vamos tentar passar a primeira noite, cara, eu nunca joguei. Então, bom, eu não sei como que joga, não sei o que que faz, mas, bom, vamos ver o que que dá nisso aí, né? Então, vamos lá, cara. Eu sei que vocês gostam de Five Nights, então, bom. O Patrick me chamou, aproveitei pra gravar, porque, bom, não vou passar raiva sozinha, né, sem fazer nada. Então, já vamos passar raiva gravando mesmo, então já deixa o like aí. É isso aí, vamos lá. É o seguinte, eu nunca joguei esse FNAF, tá? Gente do céu, eu também não. É o FNAF 4 esse aqui, Frango, eu nunca joguei ele. Eu só... Nossa. Pensa positinho, velho, é online. Ih? Gente... E aí? Menos mal, por quê? Gente, eu já vi um pessoal jogando esse jogo. Esse pão quase tem um ataque do coração. Olha, pilha. Sim. Boneco? Até agora, nada. A gente tá mostrando só o jogo, a gente na primeira noite. Olha o boneco. É uma casa toda. Thank you, testers. Ah, a gente vai poder andar numa casa inteira? Sim. GG. Aí, a garagem. A garagem? Eles estão apresentando pra gente. Pelo que eu vi, a gente tem um nó. Cara, tá desconto, o bicho. Olha, galera. Eu sou aquele qualito verde ali? Não, não. Qualito verde? Olha, galera. Olha, olha. Pular na cama. Pular na cama aqui, ó. Pular na cama. Ó, tem como fazer um parkour. Uh, 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 uh. Aqui, aqui. Como que você vê? Ó, será que... É o parkour. Será que aqui é igual o outro FNAF, que a gente não pode correr? Não sei. Galera, vamos ver o mapa comigo. Eu não quero ir sozinho, não. Prango? Pera aí, eu não sei nem onde eu tô indo, velho. Pra aqui? Aqui, ó. Isso aqui atrás. Ando aqui, ó. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ele anda dando um walk. Ele anda dando um walk. É porque você não tá entendendo a minha tela. Eu não sei onde eu tô. Como assim? Tipo, eu sou uma flecha, mano. Que? Ah, desaperta o tab, o cabeçudo, maldito. É o tab, é o tab. Ah, tá. Essa aqui, ó galera, cheguei. Ó, eu achei um brinquedo. Oh, meu Deus, aqui só tem 50 de, 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 de bateria. E pra que serve ser uma lanterna? E outra, eu... Eita, outra. Vamos junto, vamos junto, por favor. Cadê você? Eu tô junto aqui com a Mariana, pô. Se você, se você apertar a chifra, você corre. Ai, meu Deus. Não, não pode não. Porque eu acho que se correu, os bichos... Eita, pô, quebrou alguma coisa aqui. Foi você que abriu a porta, cara. Como que eu bato em alguém? Não tem como bater, esse é o problema, a gente só morre. Oh, oh, vi o passo. Eu tô ouvindo o passo. Tá. Ai, eu tô ouvindo, é fora da casa. Corre, 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 corre. O que é que foi? O que é que foi? Eu tô aberto, o bicho ali. Fecha, abre a porta, corno. Como que é abri? Corre. Como que é abri? Eita, pô. Tá vendo? Ai, cacete. Corre. Ah, dano, eu tô correndo, mano. Não sei se pode correr ou não, mas eu tô correndo. Eu tô correndo. Vocês estão correndo pra onde? Eu não sei, eu tô correndo pra... Ah, eu tô correndo também. Oh, esse aqui é pior que eu... O bicho tá abrindo. A primeira noite é o inferno. Vai embora, vambora, vambora, vambora. Vambora, pega o carro. Vambora. Ó, vocês viram o que tinha aqui? Eita, tá quebrando a porta. Tem uma fumaça ali, ó, atrás. Eita, eita, tá travando o meu pé. Tá dentro da cozinha, tá dentro da cozinha. Gente, eu não posso gritar. Sai, frango. Sai da frente, frango. Fecha a porta? Como que é fechar a porta, velho? Que? Mano, ela passou... Foi a Mariana, ó o bonecão, hein, Nê? Ela passou... O quê? Pô, esse aqui é pior do que os outros FNAF, mano. Isso, ela passou... Mano, eu nem vi ela. O que que aconteceu? Frango, cola aqui. Ah! Meu Deus do céu. É sério? É sério? É? É sério? É sério mesmo que vocês morreram? Ah, mano, por que só aparelho sozinho na merda do jogo? Patrick, o bicho vem, tipo, não tem nem como você correr. É o seguinte, o bagulho tá louco aqui pro meu lado. Vocês são muito ruins, tá ligado? Eu tô jogando solo de novo. Se eu soubesse que era pra jogar solo, eu tinha chamado ninguém. Eu estaria jogando solo, tá ligado? Eu chamei vocês e... Eu chamei vocês pra não ficar com... Caraca, é diversão, né, mano? É legal, né, pra vocês, né, mano? Ah, meu Deus! Ela quebra a porta, hein? Por que tem uma pessoa se matando várias vezes ali? Não sei. É você, Franguitos? Não. Tá aí dentro, Patrick. Oh, roubou a porta ali. Ah, eu não vou sair daqui, não. Mas aí é na sua esquerda. Eu sei. Vai sim. O que é isso? O que é isso? Eu acho que isso aqui eu faço. O que é isso aqui? Será que é o... O que é aquilo ali? Sei lá. Bom, Patrick. Oi! Mano, por enquanto... Mas tem que ter um vindo aí. Como assim, você sabe? Ah! Ah! Meu Deus! Ah! Ah, tá, a lanterna se é pra algo. Nossa, você viu o que eu fiz com a lanterna? Cuidado aí atrás, cuidado aí atrás. Cara, eu não... Quê? Nossa Senhora. Oxi! Oh, onde é que é o... Por que tem uma sombra me seguindo? É uma alma. Onde é que é o bagulho lá? Aí dentro, oh. Toma cuidado com esse bicho aí no chão. Eu acho que foi ele que me matou. Esse aí, oh, Patrick. Aquele ali. Tô vendo, mané. Sossego não. Calma aí. Aquele amarelo. Confia na boi do PowerPoint. É bom, relaxa. Tô falando. Eu acho que foi aquele coelho ali que me matou. Como é que eu entro? Desculpa, mano. Eu sou meio buro. Como é que entra aqui? E aí, oh, frango. Tá tranquilo aí? Mano, por que derramar a agulha aqui? Só o cara tá vivo aí? É, tá legal, né? Só o cara tá vivo. Eu acho que eu tô gostando. Por que tem alguém dando um kill de rir em selfie? Você tá gostando, né? Pra você ser mal divertido. Você não tá tendo que jogar, desgraçada. Sim. Sim. Então você tá tendo muito legal. Poxa, ele fechou a porta, ó. Quem fechou? Móis docado. O Pinchu, ele também sabe o que foi. Não foi você que falou que gostava da tica, frango? Aham. Só porque ela morre ali? É, ela tá aí, né? Ela tá aqui na minha frente, aqui. Tá dentro do quarto, em algum lugar. Cara, por que eu chamo vocês pra jogar sendo que eu sei que o final é triste, tá ligado? Tipo assim... Pô, como que esse jogo é tão desgraçado? Na primeira noite, mano. Ô, Patrick, você percebeu que não tem horário? Tá merda. Então, você tem que fazer o quê? Morrer, né? O quê? Sobreviver? Morrer, né? Não. Meu Deus! Nossa, o bicho tá morrendo. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu me tremei todo, moleque. Bichão quebrando as portas. Você vai ficar sem portas e tá lascado. Mano, ele tá vindo à sua frente. Nossa senhora. Conversa com ele, Patrick. Isso é bom. Eu acho que ele bugou ali, pô. Não tá vindo. E agora? Mas você não tem que sobrar. Eu vou ficar parado. Eita, pô! Nossa senhora, não vem não. Ah, você mira na cara dele e ele não vem? É, meio que dá uma estunada nele. Será que aqui tem mais pilha? Patrick do céu. Eu tenho medo de trovão. Tá acontecendo aqui. Ai, Patrick, na sua frente. Tô vendo, mano. Tô vendo. Corre, corre. Corre pra você ver o que eu vou fazer. Corre pra ver se eu não sei correr também. Que merda é essa? Ah! Vai acabar a pilha, eu tô vendo. É, eu não sei. Tem que ter algum objetivo sem ser... Eita, o que que é isso? Tem um relógio, tem um relógio tongando ali, sei lá, fazendo barulho. Será que você tem que ir não? Beleza, tá arrombando a porta. Nossa senhora. Então, arromba essa aqui também, vai lá. Ô, meu Deus. Não é que foi mesmo? Não é que arrombou mesmo, né? Não é que ele arrombou mesmo, Patrick? Tá aí, mano. Você tem que ir no relógio? Que relógio? Esse aí. Ó, tem um bichinho no chão. Ah, você tá brincando que são três horas da manhã. Sério? Acabei de ir lá no relógio, no relógio que tá três horas da manhã. Não tem como eu entrar aqui dentro, não? Mas tem que ter alguma coisa. Ah, eu vi. Será que eu não tenho como bugar em cima da gente? Eita, pô. Não, Patrick, não faz isso não, Patrick. E agora? Foi lá, foi embora. Ah, fica aí fora. Se eu não tentar casa, os bichos não podem me pegar. Você tem só 17 de lanterna. Cadê? Tem mais lanterna em algum lugar, não? Será? Não. Eu acho que é a minha. Não tem como. Essa aí é a minha. Tá durinho aqui no chão. Sou eu. É você? Tá durinho no chão ali. Foi esse coelho do demônio. Esse aqui, esse FNAF é muito difícil, mano. É, olha nas caixas aí. Não tem como. Ah, não tem nada, mano. Ué, o que eu faço? Eu falei, eu falei. Eu falei, foi isso aí que me matou. Não te fodeu nada, mano. Eu falei, eu falei. Foi isso que aconteceu comigo também. Caraca, esse... Oh, então acho que a gente não pode ficar muito tempo ali, senão o bicho mata nós. Sim. Eu falei, cara. Vagabundo. Legal. Você falou que ele te matou. Você não falou que você não pode ficar muito tempo ali. Então parece que eles vendem o caso. Sim, sim. O cara é o Sherlock Holmes. Sim, sim, sim. Exatamente. Ok, Sherlock Holmes. Parece que o homem é o próprio... E aí, gostou do jogo, Frank? Eu achei bem legal. E você? Eu tô com medo, velho. Que isso? Eu acho que a gente tem que andar junto, cara. Eu acho que a gente tem que andar junto e... Ah, é isso aí. É isso aí. Tem que andar junto e preservar a luterna. Eu acho que eu... Oi. Oi. Oi, que é? Você tem que... Ah, não. Você pegou o mesmo, normal. Ah, tá. Deixa eu ver se tem como me esconder aqui. Fecha aí. Se for pra ver você, vem pra todo mundo. Ah, não tem. É inútil. É inútil. Como que eu achei da lanterna? Só pra saber. Ah, o botão esquerdo. O botão esquerdo. Mas não fica usando o que? Ali embaixo, tá vendo? É sem? É, então. Ele tá usando. Ele tá usando. Ah, foi pra dar um teste, só. Não. Não, eu fico usando. A primeira coisa que ele fez foi usar. Qual a ação aqui, meia-noite? É, o horário é ali, então. A gente tem que achar onde tem bateria, pô, pra lanterna. É isso que a gente tem que achar. Bom, dá pra ficar um tempo lá na garagem, depois tem que voltar. Eu acho que não pode ficar muito na garagem, porque senão o bicho vai matar, né? É, tem que ir lá quando tá sem bateria, né? É, então. Tem que ir lá só quando acaba a bateria. Pô, começa. Jesus, cara. Tomou vocês comigo, sério. Onde vocês estão? Gente, gente. Onde vocês estão? Oi, oi. Ué, no meio. Vai pra cá. Ah! Ai, não vai, não. O bicho tá aqui já. Ué, mano. O bicho tá saindo muito cedo aqui. Vocês não acharam nada, não? O bicho tá aí, ô, Franco. Puta merda. Tá aí, Franco. Nossa, o senhor dele passando. É a Tica. É a Tica. Calma aí, relaxa. Eu vou passar pra cá. Calma aí, gente. Ou ainda vai passar, né? Vai junto. Vou tentar pular nos canos, nos canos, meu. Passei nas costas dela, galera. Não tá. Ela não tá me vendo. Eu passei reto nas costas dela. Também não. Tô tentando achar pilha. Mano, eu acho que só tem bateria só lá mesmo. Não deve ter em nenhum outro lugar. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu achei. E algo andando aqui do lado. O que aconteceu, Mariana? Mariana. 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 Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Entendi o que aconteceu. Entendi o que aconteceu. Legal. Tem uma aqui na frente, aparentemente. Mano, por que você tá indo embora, velho? Ah, beleza. Ah, será, mano. Eu vou embora. E essa fumaça aqui? Por que que tem essa fumaça? Dois. Duas pilha. Tem duas pilha aqui. Três pilha. Patrick. Tá, tem. O que aconteceu? O que que foi? O que aconteceu? Eu morri no marco. Poxa, eu morri também. Eu morri também. Ué. Galera, agora você vai vir cagar. Morreu também, morreu também. Cara, eu acho que a gente é muito burro, velho. Não pode ficar muito tempo lá fora. E como a Mariana tava sambando lá fora, quem que saiu também morreu. Ou se passar em cima da fumaça morre. Deve ser isso. Não é possível. Não tem outra explicação. Mano, o que? Caraca. Mano, esse jogo é muito difícil, cara. Mano, tem que ficar andando, dando um rolê. Tem. Tem. Pois é. Aí, se ele vier, você estoura. Se acabar a pilha, a gente vai lá fora. E é isso. Gente, eu estou embora. É verdade. Usa um por vez. Gente, gente, gente. Não, tô correndo. E aí, eu guardo a mim, depois eu guardo a mim. Gente, eu acho que eu tô num negócio diferente de vocês. Mariana, você tá do outro lado, Mariana. Você tá do outro lado, eu sou a mula. Não, não é possível. Eu acho que tá, velho. Acabei de ver você passando. Ou é você, o animatronic. Cadê? Tá ali na cozinha. Como que fecha a porta da porta? Muito bonita. E? Cadê os produtos? A Tica nasce ali, ó. Onde? Beleza. O bone nasce aqui. É o bone, né? É. Tira, vem. Tá, então não pode ficar. Onde vocês estão? Onde você tá? Ó, aqui. Nossa, tem espelho. O quê? Ó, espelho. Pã, pã. Deixa eu ver. Deixa eu tirar uma selfie com você. Como é que vocês estão, galera? Eu sou o guerreiro. Patrick, eu tô ouvindo um barulho. Oi, é o frango. É o frango. É o frangão. Estranhos vocês aqui. Gostou, frangão? Vem aqui, frango. Tira uma foto. Cala aí, cala aí. Tira uma foto com nós. Vai ser a thumb no vídeo, vem. Tô ouvindo algo. Tô ouvindo algo. Corre, frango. Corre, corre, corre. Meu Deus. Meu Deus, mano. Eu chiftei, velho. Chiftei não. Eu gachei, velho. Meu Deus. Frango, a Tica tá aqui na frente. Vocês falam pra onde? Ô, seus burros, vem pra cá, pô. Vai, vai, anda. Gente, gente, gente. Isso, eu achei a porta na cara. Eu fechei. Gente, tá ali na esquerda. Ah, então, beleza. Por enquanto, a gente tá sem. É só a gente ficar andando e quando começar a gastar a luz, a gente vai lá e se encontra lá no... Se encontra não. Pega na garagem. E aí, quem vai primeiro? Vem cá, ô patetas. Quem vai primeiro? Você conhece o mapa. É, você que ficou mais tempo aí. Quem vai usar primeiro a lanterna, tô falando? Pedra, papel e tesoura. Vai, vamos lá, vai. Pedra, papel e tesoura. Esse usa, esse usa aí, ó. Esse aí, que eu mirei. Não, 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 você já gastou, então é você. Você já gastou, então é você. Já usa aqui, já. Já usa aqui, já. Olha lá. Cadê? Na sua frente. Então toma, queima. Aí, fecha a porta já. Ah, vamos ficar aqui safe, pô. É, o jogo... O jogo 4 é aí dentro desse quarto. Ah, eu joguei. Bom, a gente pode jogar. Legal. Ai, tá vindo um aqui, tá vindo um aqui, tá vindo um aqui, galera. Então calma, espera, espera ele atacar, espera ele atacar, tem hora que ele grita. Sim, 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 ele tá longe, ele tá bem longe. Então sai daí, ó, cabeçudo. Pô, foi mal, eu só tô olhando. É ele que tá fazendo barulho ou tem um aqui dentro também do quarto? Tem algo aqui dentro também, fazendo barulho, eu acho. Sabe isso, meu Deus? Vamos. Vai, gente, vai. Ela tá aí. Ai, meu Deus. Não terei. Ah, ela desvira e depois vira de volta aqui, que vai sair fora. Olha, então ela vai virar de novo aí. Ela vira boneco, aí depois ela vira de novo aí. Vira boneco. Péssima notícia, acabou a pilha, meu. Já? Que? Acabou a pilha. Beleza, então agora vai você, Mariana, pode ser? Tá, e ela já tá aqui. Ela tá atrás. Você aí, Mariana. Maraca, que susto. Sai da minha frente, demoníaco. Eu quero achar um relógio. Ah, tá. Ó, agora já é uma hora da manhã. Nossa, já. Glória a Deus. Nossa, boa, caramba. Ele acaba acesa. Glória a Deus. Onde vocês estão? Tô na sala. No relógio. É, é bom ficar na sala, mas dá pra gente ver o relógio. Cara, mas vem um daqui, ó. Dessa porta aqui. Sério? Vamos subir aqui. Tem como subir na lareira? Será que ele pega aqui em cima? A verdade, o boneco dele ali. Onde você tá? Tentamos ficar abusada. Com certeza ele pega. Com certeza ele pega. Esse piano aí tá bom, hein. Cara, não tem como bugar aqui, não. Não. Merda. Tô tentando também. Não tem como. Seria muito bom. Acho que subir aqui em cima seria tipo um... Nice, tá ligado? O que foi? Vê de cima de mim, vem de cima de mim. Ai, galera. Ai, galera. Não fui. O que foi? Calma. Olha, o passarinho tá vindo aqui, viu? Só pra avisar. Que passarinho? Obrigado, Mariana. Ô, rosa lá. Ô, amarelo. Ô, amarelo. Ô, Deus do céu da manhã. Ô, tô ouvindo barulho de algum lugar. Não é a Tica, de saber. Meu Deus, gente, eu não podia gritar o Springtrap até de mim. E a Tica tá vindo. E a Tica tá muito louca. A Tica, Tica, Mariana, usa. Não, usa lanterna. Mano, eu usei duas lanternas. Ele veio daqui de dentro do banheiro. Meu Deus, eu não posso gritar, gente. Eu tenho sete ocorrências. Meu vizinho vai me matar. Policiais? Sim. Faz isso. Bom. Nossa Senhora. Bom, então cada vez que o relógio faz tipo o gongo, é que significa que passou uma hora. Agora já são duas horas da manhã. Vocês tão se trancando no quarto fechado, né? Eu tô com você. Gente. Eu tô com quem usa lanterna. Sai da minha frente. Eu tô com ela. Sou eu, filho. Ó. Tá aí na sua frente, não tá não, frango? Cuidado. Nunca, jamais. Eu nem estaria aqui. Ó, ó, ó. Aqui tem o Golden Freddy, velho. Patrick, você fechou aqui? Não fechei, não. Eu tô ouvindo barulho. Cadê você, Patrick? Beleza, fecharam a porta. Ó, fecharam a porta de mim, velho. Ele tá aqui na frente. Ele tá aqui na minha frente. Ela tá ali. É, então. É, por que você fecha a porta, Patrick? Eu não fecho, cara. É, por que você fecha a porta, Patrick? Eu não fecho, cara. É, eu fecho sozinha essa maculha, essa maculha. Beleza. Calma aí, vamos ficar aqui. Tá safe ainda. É, beleza. Abaixa aí, amigão. Meu amigo. Por que eu tô na frente, cara? Vocês que são os cavalheiros. Sei lá, você tem a lanterna. Você que é a lanterna, né? É, mas a minha lanterna tá em 34. Ó, tá ali. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Correndo, Mariana. Você vai ver. É, só usa a lanterna quando ela correr. Sai na frente, frangu... Não, não é o franguitos. É o franguitos. Sou eu, sou eu, sou eu. O guardão. Volta, volta, volta. Por que volta? Mas ela tá aqui. Tá, então, vem pra cá. Puta merda. Pula em cima da cama. Esconde no banheiro, bicho. Tô pra cá, vem pra cá. Franguitos. Alguém vem comigo aqui. Pô, pelo menos eu tô sozinho não, velho. Caraca, velho. Isso é o boi-bu que eu. Ó, já deu três horas da manhã já. Essa pilha, velho. As pilha tá na garagem. Vamos lá, então. Não, ainda não. Tá louco? A gente nem gastou nada. É verdade. Eita, cuidado aí na frente. Aí, ela tá aí. Calma, calma. Você, mano. Usou errado. Tá, eu tenho mais uma. Não usei, não. Usei certo. Calma, vem pra cá. Ó, já deu quatro horas da manhã já. Beleza. Eu só tenho mais uma. Tá, então vamos lá pegar as outras. Vem cá, me segue. Ixi, eu tô ouvindo um barulho. Tá aí na sua frente. Cuidado. Beleza, eu acabei de ver agitar o barulho. Nossa, é o boi. Eu acabei de ver agitar o barulho. É, passa, passa, Francky. Não gasta não, não gasta não, não gasta não, não gasta não. Calma, eu vou esperar pra ele vir, né? Sai da frente. Beleza, ele vai vir. Usou? Acabou, acabou. Beleza, tá bem, me segue aqui. Ó, ele tá aqui, ó. Tem mais um? Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, não para de vir bicho. Pega, pega, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Tô correndo, tô correndo. Pega lá, pega o pilho lá. Eu vou entrar pra dentro de casa, tá? Só pra avisar. Calma, eu vou pegar. Ok, peguei, peguei. Voltei, voltei. Calma, calma, hoje eu tava aqui, pra que você fez isso? Eu usei. Galera, se reúne de novo. Ele tava na minha casa. Cadê você, Francky? Eu tô na sua casa. Eu tô na cozinha. Francky, aqui atrás, ô, cabeçudo. Cozinha, cozinha. Francky, aqui, ó. Vem cozinha. Vem. Eu pensei que vocês estavam no banheiro. Vem, vem, onde vocês são? Sim, batendo foto. Aqui. Tá tirando uma selfie no banheiro. Ah, tá muito de boa agora. Não, então, agora tá de boa, falei? É só pegar a manha, pô. Eu já me acostumei já com medo, tá ligado? Já não dói mais. Eu não tenho mais. Olha lá atrás de você aí. Aham, eu sei. Eu não sei. Ele tá na minha frente, fala a verdade. Amando, eu sei a gente vai pra onde? Vem pra cá, vem pra cá, me segue. Ah, ela tá lá. Ela tá lá, ela tá lá. A vaquinha tá lá. Ah, não. Tiquenitos. Olha lá, tiquenitos. Não, agora tá safe, agora tá safe. Todo mundo tem bateria, não tem? Olha, eu uso primeiro? É, pode continuar usando se quiser. Eu não tô afim de usar, não. Olha lá, ela aí, ó. Se ela vir... É porque não precisa, é só correr, pô. Só sair de perto. Você fica na reta dela, só sair de perto. Ó, deu cinco horas. Deu cinco horas. Deu cinco horas já? Deu. Ó, o tiquenito. Corre, tiquenitos. O que foi? Ela fala tiquenitos, eu acho que é comigo que ela tá falando. Mas é com você mesmo. É. Ah, a tiquenita tá atrás da gente. Deixa eu ver o que elas são. Ah, não, galera. São quatro. Ah, ele é fake news, fake news. Ah, cara, eu não sabia, né, mano? Eu não tô anotando os gongos na minha cabeça também, né? Ah, faltam dois, tô aqui do lado. Eita, porra. Onde vocês estão, ela tá atrás aqui? Eu tô do lado dela, onde vocês estão? Cara, você é muito... Vou só dar uma olhadinha aqui pra ver. Aí, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí? Então volta, volta. Tá aqui, tá aqui. Não sai, então sai. Tiquenitos. Mas no outro lado tinha um tiquenitos aí. Tiquenitos. Meu Deus, cara. O que ela tá atrás, se ela tava atrás da gente? Ela teleporta. Ela teleporta. Sobe aí, galera. Festa do pijama. E agora? Vem por aqui. O bom é os patetas. Agora acho que tem uns 5 horas, tá? Eu não ouvi o gongo. Eu ouvi, ó. Tá o gongo aí. Tá o gongo. Aí, agora aí, ó. Falei que eu tinha espetado. Passa, Tiquenitos. Eu tô passando, cara. Cara, meu Deus. É o Enê que tá atrapalhando. Eu tô ouvindo o passo. Ele tá me passando. Onde que tá o passo? Ela tá aqui? Sei lá. Eu tô ouvindo, mano. Eu tô ouvindo o gongo. Eu quero ver o gongo. Tom, sai da frente. Eu quero ver o gongo. Eu não sei o que era o gongo. Ô, eu tô ouvindo algo. Calma aí. Ela tem que andar de um lado pro outro. Achei, achei, achei. Aqui na minha frente. Você tá ouvindo esse barulho? Tava ali, tava ali. Ó, os Pring Plex ali. É o quê? Quem? Apareceu o azul ali na sua frente. Ó o Bonnie lá. Ó a coelhinha aqui, ó. Tiquenitos. Lá na cozinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Me segue aqui, me segue aqui. Ó, ele usou ali. Tiquenitos. É, eu... Eu coisei outra. Ó, que fofo. Eu quero ver o coração só. Que o corno tá em frente, o relógio, mano. Vou atravessar. Eu fico aqui dando apoio moral, hein. Eu vou pelo outro lado. Tá, são cinco horas. São cinco horas, galera. Aham. Eu ouvi um passo, eu ouvi um passo. Tô ouvindo um passo. Caraca, cara. Desgraçado. Cara, é a primeira noite, mano. Pô, esse aqui é o mais difícil, mano. Tiquenitos. Aí, foi. Ó, vem cá. Eu tô sozinho. Ah, a gente tá no quarto. Tiquenitos, eu tô ouvindo um passo. Eu vou entrar no armário. Eu tô sozinho. Aí, Tiquenitos. Eu tô sozinho. Aí, vai, Mariana. Acabei de ouvir a porta quebrada, eu tô sozinho. Acabei de ouvir a porta quebrada. Era aí com vocês? Era a Chica? Nossa, ele gastou toda a lanterna, Patrick. Nossa, eu não sabia que tinha que desligar. Meu Deus, Patrick. Ele usou toda a lanterna. Não, não, não. Tenho ainda. Dá pra usar mais cinco meses. Cinco? Quanto você tem? 52. Ah, dá pra usar mais cinco meses. Ele ficou pulando com a lanterna acesa. Ai, que susto, velho. E aí, galera de burro? Ah, acho que a gente passou, hein, mano? Mais um pouco a gente passa. Aí, deu seis horas e toma café? É, deu seis horas e a gente vai tomar um cafezinho. Que bom. Ó, o outro não se transformou mais, ó. Já era, transformou. Eita, pô. Sai da minha frente. Caraca, o bicho teleportou, velho. É, ele é rápido. Quando ele se transforma, ele vem correndo. Fecha a porta aí, mano. Nossa, volta de privacidade. Toma. Achei ela, achei a vaca. Tá aí? Baca não, a galinha. Tá. Tá ali na frente, a galinha. Respecto for the chicken. Não tem porta, né, mas não tem porta? Tá, só. Ela quebrou a porta. Nossa. Meu, velho. Beleza. Tô vendo o passo. Tô vendo o passo. Confia. Vai dar seis horas, confia, relaxa. Cara, sabe, meu perigo não tinha que foi treta até a gente entender o jogo, mas agora tá muito divertido, velho. Pô, deixa eu pular na cabeça de vocês. Pela primeira vez, vem aqui. Olha, olha aqui. Eu acho que eu não tenho mais sanidade mental, não, velho. Eu não pego aqui em cima, não. Olha aqui, ó. Eu sou indústria sustitível aqui em cima. Legal. Eu acho que esse tipo de jogo comeu a minha sanidade mental, sabia? Porque, tipo, no início eu tava com muito medo. Na metade, medo. Agora eu tô, tipo, olha lá. Olha lá. Agora eu tô, tipo, passando. Olha que coisa de peritos. É, passamos. Primeira noite. Passamos. Agora, ainda restam mais cinco noites, Fran. Não sei que mora o problema. Olha que casa bonita. Ah, tá soando. É sério. Ó, gente, vem tirar uma selfie aqui no banheiro. Meu Deus do céu. Você se empolga com muito pouco, né, velho? Vem. Vai lá. Nossa, eu sou feio, hein? Meu amor. Bom. Bom. Eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui, cara. Já fizemos muito já. Uma primeira noite. Primeira... Foi easy, sim. Foi easy. Primeira noite, sozinhos, né? Não tivemos Breno, não tivemos Reverse, que é pro player. Não, apenas eu, Fran e Mariana. O trio, né? O trio. O trio. O trio. Os tiquenitos. Eu nunca joguei e sou o melhor de todos. É, pessoal, não tem como. Pro player de Five Nights at Freddy's multiplayer. Acabou. Acabou. Pode colocar o título em mim, ok? Aquelas partes que eu morri ali, como eu sou editora, com certeza eu vou cortar. Mas, bom, espero que vocês tenham curtido. Já deixe seu likezão. Muito easy, firmeza. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.